Faixa rosa do sucesso, o terror tá de calcada Faixa rosa do sucesso, o terror tá de calcada Oi, hoje essa garota tá descendo e tá quebrado Erick Murillo, num fluxo do caralho O bom né, eu vou tá cana e pra tô cana Carpo pau na taxe, é um e aqui tu v只 um vizhou Trepa no brepo no pau sua puta Trepa no pan 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 sua puta Ela quer se envolver com o envolvido, quer se envolver com o criminoso, ela quer dar pra bandido, quer se envolver com os brava não, tão feio, só tu, pega o futuro, só no menor que tá de cara, não é cinturitão, só tu, pega o futuro, só no menor que tá de cara, não é cinturitão, então sarro no menor, sarro no menor, sarro no menor que tá de cara, não é cinturitão, só sarro no menor, sarro no menor que tá de cara, não cinturitão, só sarro no menor, sarro no menor que tá de cara, não é cinturitão, Bandido, envolvido, o mais odiado pela mulher dos amigos O mais amado pela mulher do inimigo Corta esse romance que pensa que tem comigo Toda vez que eu te acionar tu já sabe que é pro conflito Ficar de pato na cama que eu boto na chota e você dando grito Ficar de pato na cama que eu boto na chota e você dando grito Tá de pato na cama, com bota na chota e você dando grito Tá de pato na cama, com bota na chota e você dando grito Agora que eu tô sozinho, né? Se mal caminho cheio de piranha Pra fuder com o Hugo Agora que eu tô sozinho, né? Se mal caminho cheio de piranha Que eu vou gritar Eu vou passar 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 É a rota É a rota É a rota É a rota